Fala, pessoal! Eu sou o Bagazzo e estamos aqui com mais Hogwarts Legacy, o novo jogo desta franquia. E vamos continuar onde a gente havia parado. Terminamos a junta... Eita, mano! Já vem aqui assim, então, molhar um pouco o pé pra começar pegando um baú. E aí a gente tem uma coleção atualizada, cara, qual, etc. Eu vou aproveitar e já botar uns equipamentos aqui, que a gente melhorou o level. E agora a gente tem acesso, por exemplo, a essa luva aqui de fecho. Ela já permite que a gente possa ter um pouquinho mais de ataque. Esquisita ela, né? Mas tudo bem. Daquele jeito, assim, o visual não é o forte do mundo do Harry Potter. Então a gente segue sendo muito feio, mas tudo bem, porque pelo menos somos um feio com proteção. Poderíamos ser um feio sem proteção nenhuma. Nossa defesa tá 25, nosso ataque tá 23, ou vice-versa. Vambora, porque a gente tem uma missão bem coladinha aqui, que faz parte das missões principais. E eu tô entendendo que essa galera ali, por exemplo, tem side, esse pessoal que tem tipo um escudinho na cabeça. Então antes da gente ir naquela missão ali, eu quero só conversar com essa pessoa aqui. O que foi, mano? Grace Pinches Medley. Oi, eu posso te ajudar? Ai, graças a Merlin. Meu nome é Grace Pinches Medley. Dos Pinches Medley, de Bath. Ninguém conhece, mano. Como assim, mano? Uma aventura subaquática me parece divertida, mas e aí? Mergulhar no lago parece uma aventura. Me conta mais. Perfeito! É essa a resposta que eu esperava. O que você precisa recuperar? Há muitos anos, o meu avô, que era um notável astrônomo, partiu da estação de Hogsmeade pra o que deveria ter sido um breve cruzeiro pra observar as estrelas com a minha avó. Eles nunca mais voltaram. Eu sinto muito. O que aconteceu com eles? Não sabemos ao certo. Só sabemos que nem eles, nem o barco retornaram. Todos acham que eles se afogaram. Meu pai ficou tão perturbado que proibiu toda a família de entrar no Lago Negro pra sempre. Um astrolábio valioso da minha família desapareceu com eles naquela noite. Se você puder mergulhar e recuperá-lo, talvez meu pai descanse um pouco. Meu macabro, né? Eu deveria conhecer essa família. O que é um astrolábio? Bom... Hum... Parece perigoso. Ainda mais por umas coisas que só tem valor sentimental. Eu entendo. Mas ficaria eternamente grata. Além disso, talvez você encontre muito mais além do astrolábio. Pode ficar com tudo o que achar. Eu cruzei a provável localização no barco com a topografia do lago, mapas de profundidade e a variação da maré. Você é louca? Eu acredito que ele caiu bem ali, a uns 200 metros do cais. Seria maravilhoso ter o astrolábio do meu avô de volta. Eu espero que você encontre o astrolábio. Ele é muito importante pra nossa família. Parece que o astrolábio dela tá ao nordeste da doca. Vou mergulhar pra conferir. Dá pra mergulhar, mano? Vou testar isso aqui. Ok, nadar a gente sabia que dava. Olha os peixinhos, mano. Pressione para nadar mais rápido. Mas e mergulhar? Mergulho no lago negro e procure o astrolábio. Inclusive, estamos no lago aí. Que belezura, mano. Vamos aí. Antes da gente fazer aquela missão... Opa, o que é isso aqui? Ah, eu posso jogar pedrinha no lago, só que usando o de bruxo, ó. Engraçado, mano. Nada a ver esse detalhe, mas tudo bem. Vamos procurar ali, então, mano. Olha como é que a gente vai indo, ó. Molha as canelas. Molha tudo. Vai, mano. Pelo amor de Deus, aí, ó. Isso, vai nadando. Muito bom. Aí, agora vamos ver como é que rola esse negócio de mergulhar. Se a gente consegue mergulhar. O astrolábio da família Pink Smedley deve estar aqui. Ok. Procuramos. Ah, ó. Então, ó, cachecol nômade do deserto. A gente vai pegar o loot que está aqui. E aí, o mergulho é simplesmente chegar e apertar um botão. Fiquei com medo. Falei, pô, será que a gente vai ter embaixo da água a visitar? Que loucura. Mas não, estamos tranquilos. Óculos prateados da curiosidade. A gente continua feio, mas agora é um óculos lendário. Deixa eu ver aqui se a gente acha um astrolábio. Já estamos aqui, né? Parece que não é tão longe. Pelo menos a gente parece que vai dar um sete aí, ó. Chapéu verdejante. Agora, finalmente, a gente vai sair desse chapéu de palha e vai botar um outro chapéuzinho de mago aí. Com um só, talvez, mais bonito. Mais aqui. Opa, chapéu teia de aranha luxuoso. Olha só, mano. Parece mais bonito ainda. A gente vai ver daqui a pouco. Só terminar de pegar tudo que dá para pegar aqui. Será? Astrolábio da família Piches Medla aí. Poção restauradora de vigor. Conseguimos três poções aí na gente. Então tá bom. Tem que dizer a Grace que encontrei o astrolábio da família dela. Encontramos ali. É que foi pertinho, né? Bom demais quando a quest é colada onde a treta tá. O cara simplesmente afogou aqui nesse lago. Ou o que quer que seja. E a família não pode mais entrar no lago. A moça... É baita de um trabalho aí de... Análise de onde estaria o lago, né? Bom, antes da gente ir lá, vamos trocar de roupa de novo. 5 minutos de gameplay, 75 roupas trocadas com sucesso. O Oclean, a gente bota esse... Caraca, defesa 16, maluco. Nós vamos ficar um rei da defesa. Feios, mas com bastante defesa. Engraçado que... Esse jogo aqui, eu não sei se dá para a gente poder fazer isso. Mas alguns RPGs mais atuais, eles permitem que você equipe o equipamento. E se você achar feio, você esconde o equipamento. E aí você fica tipo sem, mas com, sabe? Fica com os status dele, mas não aparece no seu personagem. Aqui eu não estou vendo botão para a gente poder fazer isso. Então, basicamente, a gente vai ficar com esse óculos horroroso aqui. E vamos botar um... Alguém achou bonito esse óculos? Vamos ser sinceros aí. Itens lendários nível 9. A gente não está nesse nível ainda, não. Bom, tá. Temos aqui um colar. Deixa eu ver se a gente achou alguma outra coisa que presta. Um outro cachecol. E esse aqui aumenta o nosso ataque em 12. Então, assim, é feio. Mas é o que tem para a janta, gente. A culpa não é minha. A culpa é do jogo até o momento. Se vocês souberem um jeito de esconder a roupa para a gente ficar mais bonito e menos papagaiado, comentem. Porque vai ser interessante isso daí. Eu não vi ainda. Tá bom? Vamos, então, continuar aqui e entregar para ela. Olha aí mais uma pedrinha. O famoso astrolabe. Vou tentar passar por fora aqui porque aí a gente... Pisa. O que é isso aqui? Sugo Sumo de Sanguessuga. Deve ser item para crafting. A gente não aprendeu ainda a fazer crafting no jogo. Deve aprender mais para frente. E eu estou doido para a gente ver os animais, né? E aí, Gracie Prince's Medley. Achei. É seu, mas por um preço. Mas vou ficar com ele. Ô, louco, maluco. Sim, eu espero que o seu pai fique feliz. Se vai. Estou ansiosa para ver a reação dele. Muito obrigada por fazer isso por mim e pela minha família. E procure outros lugares onde mergulhar. Com suas habilidades, com certeza você irá encontrar todo tipo de coisa. Ô, descobrimos então a mecânica de mergulho aí. Obrigada mais uma vez. E continue mergulhando. Você leva jeito para encontrar tesouros. Se a gente estiver nadando e achar esses redemoinhos ali, ó. Máscara de sereia. Mais uma opção secundária que a gente estava fazendo aí. Mas 180 de XP, nada mal, né? Vamos ali agora. Bruxos das trevas, mano. O que é isso? Deixa ele em paz. Pô. Nora Treadwell vai vir para a duela junto comigo. E aqui no Harry Potter a gente pode usar a velha máxima de Yu-Gi-Oh! E falar, é hora do duelo. Caralho, vai uma caixa nesse maluco aqui. Esse aqui vai tomar um... Caraca, virou um frango, mano. Que embaçado. Aí, toma. Morreu o cara que virou frango? Ixi, que isso? Do nada, hein, mano. Caralho, a sessão, coleções, o seu guia de campo foi atualizada com um novo tipo de inimigo. Você pode obter informações valiosas sobre os inimigos, como se fosse fraqueza ou certos feitiços. Mas a gente também pode... Nossa, chegou mais gente, mano. O chefe foi para a vala, mano. Foi de base. Ui! Vamos lá. Por que eu fiz isso, maluco? Tô falando, mano. Demora um pouquinho para a gente entender a mecânica dos esquemas. E não dá para ficar dando combo avulso na galera quando tem mais de um inimigo. Você tem que ficar de olho no que tá rolando. Incendio. É, buchas das ervas aí. Cinco já apareceram. O que aconteceu? Eu nunca fui abordada de forma tão brusca e tão perto de Hogwarts. Bandido tão achando que é festa, hein? Pelo amor de Deus. Você tá bem? Sim, graças a você e suas habilidades de defesa. Posso saber por que os cinzais estavam prestes a acabar comigo para pegar você? Cinzais? Ladrões e chantageistas. Os comparsas do Victor Hukioode. Estavam muito interessados em você. É uma longa história, mas agradeço a ajuda. Bem, você os evitou por enquanto. A Priya me avisou que as coisas estão ficando perigosas. Melhor continuar com minha pesquisa antes que eles voltem. Pesquisa? Que interessante. Você é uma pesquisadora? Nora Treadwell, ao seu dispor. Historiadora e arqueóloga, especialista na vida e no trabalho de Merlin. Extraordinário. Merlin? Da lenda do rei Arthur? O próprio. Merlin frequentou Hogwarts, sabia? Estou estudando dispositivos curiosos que ele deixou aqui séculos atrás. Dispositivos? Essas colunas cobertas de vinhas. Há dezenas delas na região. Passei a chamá-las de provas de Merlin. Acho que ele as criou como diversão para seus colegas sonserinos. Ele era fascinado por quebra-cabeças e enigmas. Será que o Merlin era da sonserina, maluco? Eu não sei dessa informação aí, não. Mas deixou a desejar que os colegas sonserinos. Pode ser que ele seja, pode ser que ele seja de outra quase qualquer e deixou os caras lá fazendo esses esquemas. Muito bom. Agora entendo porque a senhora se interessa tanto pelo Merlin. Eu adoraria saber mais sobre as provas. Bem, então eu vou te contar um segredinho. Ninguém foi ainda capaz de descobrir como funcionam. Mas acho que encontrei uma pista importante. Acho que a malva é um item importante para fazer as provas funcionarem. Malva? Uma erva versátil. Merlin fala muito dela em seus textos. Eu estava prestes a testar minha teoria quando fui bruscamente interrompida. Veja bem, cada espiral nos textos de Merlin tem um símbolo diferente no centro. Isso me fez pensar, e se... A malva tem que ser colocada no centro dos símbolos? Exato. Por que não faz as honras? Vejamos qual o resultado da nossa hipótese. Então deve ser um desafio aí de mundo aberto também. Eu trouxe um baú cheio de malva comigo. Está bem ali, na minha barraca. Caraca, que barracão, mano. Esse baú? Isso, pegue bastante. Mesmo se já tiver um pouco. Estou com a malva. Ótimo. Agora veja as vinhas nessas colunas aqui e o redemoinho de pedras no chão. Cada prova tem características. Coloque a malva no redemoinho e vejamos o que acontece. Revelio. Redemoinho, isso aqui? Sim. Mas se cai uma malva avulsa aí. As vinhas desapareceram? O que eu faço agora? Hum, essa parte eu desconheço. Mas fiquei curiosa com essas piras. Pira a gente bota fogo, mano. Pelas barbas de Merlin. As chamas fazem a pira afundar. Eu tenho um incêndio do lado da moça, mano. Pira, você bota fogo, maluco. Foi bom? Ah, Merlin. Poxa, Merlin. Aí eu quero desafio, Merlin. Pelas barbas de Merlin. Que lindo. Ó. Ele apareceu ali, maluco. Dá pra conversar com... Holograma do Merlin? Olha com a Nora Treadwell. Não tem nada ali, não. Só um holograma do Merlin mesmo. Eu diria que foi um sucesso, não acha? Podemos sim. Mas agora tenho ainda mais dúvidas. Como isso funciona? Preciso consultar minhas anotações e ver se deixei escapar alguma coisa. Todas as provas são como essa? Hum? Não, exatamente. Bem, eu acho que cada uma tem aquelas vinhas e o espiral no chão. Sinta-se à vontade para solucioná-las quando as encontrar. Já tenho o que preciso pra continuar minha pesquisa. Acho que precisará de malva para todas elas. Que você pode encontrar em Hogsmeade caso precise de mais. Preciso ir agora. Foi um enorme prazer te conhecer. Mas aí a gente vai ter que comprar a malva. E tome cuidado. Agora que tenho o que precisava, vou voltar para a segurança dos meus livros. Ok, mas aí conclua missões principais. Tá, provas de Merlin. Temos mais provas disso, mas a gente ganhou alguma coisa. Vocês repararam? Diferentes desafios fornecem recompensas diferentes. Conclua desafios de provas de Merlin para aumentar nos trecos que eu não consegui terminar de ler. Mas quem precisa de saber das coisas, não é mesmo? Não deixa chato a prova de Merlin. A gente vê. Agora que a gente subiu mais um level, a gente talvez possa usar... O que era mesmo que a gente tinha? Era o nosso traje? Era o nosso... Não lembro. Era o negócio de level 9, mano. Viajei na batalha. Ah, o chapéu, 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 chapéu. Calma, vamos lá. Ó, 19 de defesa, mano. Bom demais. Nossa. Eu achei que ia ficar mais bonito, ficamos mais feio, mano. Credo, cara. Olha isso. Dá uma nota de 0 a 10 para esse outfit aqui, mano. Cruzes. Ok, galera. Missões. Agora a gente pode aprender a expelharmos e podemos ir para a aula de poção. Bexigas abertas a gente não vai fazer agora. Já vou ficar procurando balão. E... Ó, 400 e poucos metros. Olha Hogwarts de noite, cara. Imponente pra caramba, né? Vou parar essa aula de defesa contra as artes das trevas durante o dia. Então não é esse momento agora. Eu acho que rola da gente ir para Hogwarts, inclusive, para a gente poder... Olha. Bonito. Pelo menos dá para a gente voltar aqui onde a gente está usando o Fast Travel agora, né? Vamos para Hogwarts. E aí a gente volta para a nossa casa e... Ó. Demover rastreio. Eu quero vir, mano. Pro registro de missões. Aula de astronomia que fica a sala dela. Ah, vamos para esse lugar aqui, ó. Definir destino. Não. Viajar. Aí. Para essa pira aqui. Porque aí a gente pode voltar para o castelo, fazer essa missão do Expelliarmus. Vamos ver se tem como dormir também, porque de repente a gente vai lá, dorme, acorda e está de dia. E aí... Opa. Onde é que está o horário do dia, mano? Não tem? Tem alguma informação aqui na tela que mostra o horário do dia? Aparece a aula de defesa contra as artes das trevas durante o dia. Vamos lá. Vamos para a nossa aula de defesa contra as artes das trevas, vai. É possível avançar o tempo ao acessar o mapa e selecionar R. Ah, moleque. Aí vai, hein. Então aperta aqui. A gente aperta o R. E aí, ó. Aguarde aqui para avançar o tempo do dia para a noite ou da noite para o dia. Não mostra ali o botão, não. Ah, tem um ali, ó. Aguarde. Então vamos fazer isso. Aí a gente já avança. Show de bola. Show de bola. Maravilha. Então chegamos, eu acho. Estamos aqui na sala dela. Vamos ver se ela vai aparecer. O que é isso? Mó senhorinha, né, mano? E a gente é o único tipo mega diferentão na sala. Todo mundo com uniforme de Hogwarts e a gente parecendo um carnaval humano. Bom, estamos na aula. Estamos indo na aula. Vamos conversar com ela agora. Professora Hackett. Espero que tenha conseguido fazer tudo. Professora, concluí as últimas tarefas que a senhora passou. Muito bem. Está na hora de aprender expeliarmos. Preste muita atenção. O feitiço para desarmar pode ser tudo o que você precisa para derrotar os mais poderosos bruxos das trevas que encontrar. Hum, é para desarme, maluco. Lançar feitiços exige uma mente focada e varinha firme. Mano, eu não consigo me levar a sério, não. Vamos lá. Expelearmos. Sabia que esse feitiço não me era estranho. Bom trabalho. O boneco vai continuar aqui se quiser ficar e praticar. Tá. Vamos mandar um expeliarmos aqui. Feitiço vermelho. Terefa da professora Hackett. Expelearmos. Parece que você entendeu muito bem. Mas continue praticando. Expelearmos pode salvar sua vida um dia. Olha, tira varinhas de outras armas das mãos dos inimigos. Diferentes tipos de inimigos reagem de formas diferentes. Vejo que continua praticando. Belezura, então. Tem que conversar com ela aqui de novo, será? Professora, tem um momento? Tenho? O que foi? Não necessariamente, né? Era só para bater papo com ela. Na verdade, talvez outra hora. Hum, talvez. É bom ver que você pensa nas coisas. Eu não sei se esse jogo, mano, ele tem algum sistema de, tipo, karma, amizade, alguma coisa assim. Tipo, sei lá, se você fazer alguma maldade, você vira um mago das trevas. Ou se você passar tempo com determinada pessoa, você aumenta a sua amizade. Pelo que eu vi aqui até agora, não tem isso, não. Mas vamos ficar de olho nisso daí. Vamos para os missões. Eu ia falar para o mapa para ver as missões. Agora temos aulas de poções. A gente tem que comparecer. Já ajudamos a Estranha, encontramos com a Nath, e comparecemos a aula de Herbologia. Então, falta aí para poções. que mais tarde vai ser do grande professor aí, conhecido como Severus Snape, antes de defesa contra as artes das trevas. Vamos descendo aqui. Tudo suave. Vamos que a gente... Revelio. Revelio. A gente mostra ali, tem coisa ali atrás da... Eu quero aprender, mano, o feitiço de tranca. Melhor ficar de olho em lugares altos... Porque esse feitiço já vai abrir muito o nosso caminho aí. Pelo menos tem muito lugar de tranca level 1 que a gente não tem acesso a eles. Aí, olha só. Sala de poções. Olha aí que ele mancava, mano. Uma das matérias mais desafiadoras e perigosas dessa escola. Estão no quinto ano. Então, devem atingir novos patamares, tanto de disciplina, quanto de intelecto. O ano letivo de vocês começará com uma poção Wiggenweld. Finalmente, vamos aprender. Sabe nos dizer exatamente como essa poção pode nos ser útil? Sim, professor Chave. A poção Wiggenweld pode ser usada para esterilizar e até curar vários tipos de ferimentos. Ela pode curar ferimentos, mas não todos. Pontos para Corvinal. Antes da aula de hoje acabar, vocês terão preparado sua própria poção Wiggenweld. Nunca sabemos quando ela será necessária. Comecem. Faça movimentos fortes e constantes ao esmagar os ingredientes. Vamos lá, galera. Vamos moer os ingredientes. Sejam meticulosos ao colocar pó em suas poções. Um mero espirro pode ser um desastre. Ah lá, o Ditamu. Ditamu. Suco de tolete. Pouquinho mais. Da hora a nossa luvinha assim em destaque, né? Vamos lá. Misturar o caldeirão de novo. Vejo que a maioria não se esqueceu como se mistura. Hum... Não é uma poção fácil. Muito bem. E pelo que eu ouvi das suas recentes façanhas em Hogsmeade, seria bom praticar a poção de defesa a Hedrus. A professora Weasley pediu para você pegar a receita na J. Pippin, não foi? Sim, senhor. Bom, por enquanto pode pegar os ingredientes que precisar na minha sala. Mas no futuro você precisará ter seus próprios ingredientes. Você pode cultivar alguns deles na aula de herbologia e comprar os mais raros. No entanto, alguns são mais difíceis de obter e exigem um pouco mais de engenhosidade. Venha falar comigo quando terminar suas poções. Veremos se foi habilidade ou sorte de principiante. Que beleza, então, galera. Vamos fazer, então, ovos de cinzal e pelo de vira-lata das trevas para a gente fazer a Hedrus ou Hedrus que vai permitir que a gente fique com bastante resistência. Então, vamos lá. Ovo de cinzal. É impressão minha o professor Sharp disse que você pode entrar no escritório dele. É isso mesmo? Ele disse isso mesmo. Quer que eu pegue mais ingredientes para fazer uma poção? Incrível! Você, colega, tem em mãos uma oportunidade extraordinária! Ah, meu Deus. Você se lembra de mim, não é? Garrett Weasley. Ah, sim. Nos conhecemos na sala comunal. Olha só. Até alguém com o cérebro de um trasgo pode preparar uma poção Hedrus. O que eu estou fazendo vai ser espetacular! Só falta um pequeno ingrediente para dar o toque final. É aí que eu entro, imagino. Sabia que você era inteligente. Eu só preciso de uma pena de film. Já que você tem autorização para entrar no escritório do Sharp, talvez você possa pegar uma para mim. Ah, aí está botando meu caráter aqui, mano. Eu, obviamente, responderia não sei se é uma boa ideia. Vamos ver. Não sei não, Garrett. Não quero ter problemas com o Sharp. Não se preocupe. Penas de film não são valiosas. O Sharp nem vai sentir falta. Tá bom, tá bom. Eu pego. Muito bem. Eu trago uma pena de film para você. Brilhante. Espere só até ver o que estou preparando. Fale comigo de novo assim que pegar a pena. Esses Weasley são celepe desde sempre, né? Bagunceiros e geniais ao mesmo tempo. Cara, enfim. Vamos lá, então, né? Vamos surrupiar coisas. A gente é delinquente, já briga ilegalmente com os colegas. Pega aí o ovo de cinzal. Show de bola. E aí temos aqui um pelo de vira-lata, mas em algum lugar. É velho. É velho. A gente vai ter pena de film. Um pulinho aqui para dar sorte. Olha, film. Bichinho rosa esquisito, maluco. Pelo de vira-lata. O que é aquilo ali? Memorando. 31 de dezembro de 1875. 5 aurores. Borre e burkas. Tem um aumento de atividade em horários que não correspondem aos de atendimento. De madrugada com entregas suspeitas. Devido ao que sabemos da imputação da loja, estamos adicionando mais aurores para se unir aos que já observam o local. Você está entre as novas adições. Opa! Então, nosso professor é um auror? Uh! Ih, o que é isso aqui? Ó, ele falou que eu posso entrar na sala dele e meter a mão em tudo? Vou lá, né? Aparentemente, estou precisando de tudo aqui. Show de bola. Bruxas ou bruxos precavidos sempre carregam algumas poções. Eu sou precavido. Aqui está a pena de Fion que queria. Brilhante! Obrigado. Vai demorar um pouquinho para preparar. Continue preparando sua poção Edros. Eu aviso quando a mistura fica pronta. Bom, se esse cara fizer sacanagem comigo, mano, eu vou ficar muito indignado, velho. Vamos preparar a poção Edros aqui, então. O cista não deveria ser picado ou moído. A resposta errada pode custar uma sobrancelha. Nossa. É bem, bem tenso isso aí, né? Errou, se lasca. Tá, ovo de cinzao e pelo de vira-lata seleciona, aí a gente aqui vai poder fazer treinta de preparação vinte e nove segundos, aí ele vai preparando assim automaticamente. O que está fazendo? Prepara uma poção. Ah, eu posso apertar aqui para cima? Não. Está preparando aí, mano. Eu achei, deixa eu voltar aqui rapidinho. E agora adicionamos a malva e... Que estranho. o que está acontecendo? Ele demora um pouquinho, achei que ia ter, tipo, ficar apertando botão para fazer que nem a gente fez ali a primeira na aula dele, mas... Frequente não, viu? Esterno de dragão, o que aconteceu? Muito bem, Garrett. E agora, senhor Weasley? Desculpe, professor. A Grifinória vai perder pontos de novo. O senhor Weasley não andiu sozinho. E o ajudou também responderá por isso. Não, mano. A minha primeira, a primeira ato de rebeldia que a gente se lascou, maluco. Estação de poções, ali ó. Temos aqui, temos aqui. O Weasley deu tudo errado, né, mano? Pelo amor de Deus, vou falar com ele rapidinho. Eu não esperava que fosse explodir bem na minha cara, mas aquilo foi brilhante. É melhor eu limpar isso. Você devia terminar sua poção se ainda não estiver pronta. Sabe o que é pior? O pior é que a gente não conseguiu ver a treta que aconteceu que eu tava vendo o negócio de estação de poções aqui, mano. Nossa, tamanho do céu. Peraí, deixa eu mexer aqui. Vamos pegar um real que tava perdido na sala de aula, não é de ninguém. Agora é nosso. E vamos falar com o professor, tomara que ele não esteja brabo. Vamos tomar coisa ali. Tem não, vamos lá. brazão de auror do professor Sharp. Aurores fazem parte do cumprimento da lei mágica do ministério e protegem o mundo bruxo de todos os tipos de ameaças, particularmente aquelas representadas pela magia das trevas. Esse brazão de auror mete-se a proteção do professor Sharp. Então, sem querer, pegamos um item aí. Ok, bom. Preparei uma poção Edurus, como pediu, professor? Que surpresa. Achei que o seu tempo estava dedicado a ajudar o senhor Weasley a criar o caos. Eu não sei o que dizer. Me desculpe. Não, eu não vou me entregar não, mano. Eu não sei o que dizer e nego até a morte. Não sei do que o senhor está falando, professor. Você não ganhará minha confiança fugindo de suas responsabilidades. Sugiro que ouça bem esse aviso. Quanto ao seu trabalho no Caldeirão hoje, digamos que você se saiu bem. Confesso que tive minhas dúvidas, já que é uma aula avançada e você acabou de chegar à escola. Fico feliz por corresponder às expectativas. Isso é raro. E tenha em mente que você ainda não alcançou o título de mestre de poções. Além de melhorar sua percepção para combinar vários ingredientes, é preciso também entender melhor cada um deles. Preste muita atenção em herbologia. As plantas que você cultiva lá são essenciais para as poções que prepara aqui. Da hora. Recomendo que você encontre um local seguro para praticar a fabricação de poções. Não deixe um caldeirão quente num lugar qualquer. Isso é tudo. Ok. Boa, né? Tomamos já uma chapuletada. Acho que já tivemos emoções demais por hoje. Turma dispensada. Isso que dá quando você decide virar delinquente. Meu primeiro ato de delinquência, a gente já se lascou total. Professor Sharp disse que a poção Wiggenwald cura ferimentos. Espero nunca precisar dela. É, a gente já precisou de algumas, algumas vezes, infelizmente. Vamos embora, né? Minha poção Wiggenwald ficou uma catástrofe. O fantasma da nossa casa está procurando por você. Ele está perto do salão principal. Por que que eu tenho que falar com o senhor Nicolas, o fantasma da casa, mano? Tá, vamos lá, vamos ver qual é que ele quer. Estou muito triste, cara, porque eu sempre fui um peidão para fazer essas coisas, inclusive na vida real na escola, de, tipo, os moleques colar, passar cola, mano. Essas paradas, né? Colar é muito difícil se eu ter feito isso, porque eu sempre fui meio, tipo, pô, vamos fazer as coisas na moral e não vamos ficar fazendo essas delinquências. E aí, agora que eu decidi, assim, dar um passo além nessa gameplay, a gente se lasca. O que é isso aqui? O número ali, ó. Deve ter alguma mutreta aí, hein? É velho. É velho, ó. Tem um ali, um ali. Tem o bueiro do Playstation ali, ó, quadrado, X, triângulo e bolinha. Mas nada, nada além, velho. Então, faça a mínima ideia do que a gente vai fazer aqui. Vamos lá em cima falar com o fantasma. Engaçado, né? A Grifinória fica na torre aqui, ó. Tem mais dois aqui. Triângulo. Opa, então, peraí. Ah, não. Triângulo. Ah, todos eles são triângulo com bolinha. Triângulo, só triângulo. Deixa eu ver aqui mais um outro negócio. Rapidinho, se a gente consegue resolver isso aqui. Quadrado. Ali, ó. Os símbolos estão ali. Uh! Olha aqui o número ali, mano. Caraca, aí sim, hein? Então, dois é aqui. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês estão vendo, né, no bueiro do Playstation ali, ó. Dois em cima da luinha. O três... Não, o quadradinho aqui é o quatro. Então, vamos botar quatro aqui. Um. Ué, daqui não tá funcionando. Pelo amor de Deus, será que tem que fazer reparo? Deixa eu ver. Se for, a gente vai ser muito genial, maluco. Peraí. Reparo. Deu, não. Olha lá, o trequinho não tá interagindo. Olha aí, ó. Tá rodando toscamente, mano. Dá pra dar uma buldoada ali. Ah, mano. Olha isso. Tá girando o porco, não é o reparo. Deixa eu ver se o... Aqui, ó. Deixa eu ver. Reparo. Deixa eu botar fogo ali. Será que o... Porque parece um... Traquinho, né? Negocinho tava de botar fogo. Aí. Ah, moleque, caraca. A gente é muito inteligente. Só que... O incêndio... Aí, ó. Agora dá pra ver. Eu ia falar que deixou cinza ali em todo lugar. Então, incêndio, incendiou. Quatro. Show. Incendiou esse aqui também em dois. Aí o trianglinho com nada é um e o trianglinho com bolinha é três. Vamos ver qual é isso daí, mano. Nada a ver achar um puzzle aqui assim do nada. Trianglinho com bolinha é três. Botar fogo nisso. Dois. Espera, espera cinzas saírem ali rapidinho. Esse aqui é um. Já tá um. Não sei se a gente vai precisar acender o fogo ali. Mas o daqui é três. Boa. Vamos acender o fogo aqui também, então. Incêndio. Resolvemos, maluco. Nada a ver, maluco. Segredo de Hogwarts ali. Show, hein. Desvendamos um segredo de Hogwarts. E aí, o que tem aqui? Isso é um bueiro mesmo. Dá pra pular lá dentro? Deixa eu ver. Mano, dá pra descer. Mas que bizarro, maluco. É disso que eu tô falando, mano. Olha lá. Ó. Revelio. Revelio. Tudo que tiver pra ser revelado aqui embaixo da ponte de Hogwarts. Caraca, maluco. Olha isso. Pegamos aqui, ó. Táxi de remia de parede. O que quer que seja isso? E aqui um. Balzão, maluco. Cachecol de cadeado cinzento, mano. Se esse cachecol feioso aqui já tava feio, agora a gente tem o cachecol melhor. Caraca, mano. Do nada, assim, você tá passando... Ah, que negocinho esquisito. Você resolve um puzzle, assim, do nada mesmo. Que da hora. Esse aqui aumenta em vinte e quatro o nosso ataque, mano. Esse aqui era só doze. Agora vai pro doze também. Volta esse cachecol. Feio, porém poderoso. É disso que eu tô falando. Show, hein? Nós estamos ficando cada vez mais feio, mas cada vez mais um bruxo de respeito. Então, quando você olhar alguém e falar, caraca, essa pessoa deu tchau para a moda, pode ser que seja um bruxo disfarçado aqui no mundo de nós todos os trouxas. Eu sou trouxa, você também é trouxa ou você é bruxo? Pense nisso. E aproveita aí, velho. Não sei se eu já falei pra vocês esse vídeo. Deixa like aí no vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e tudo mais. Esse vídeo tá todo picotado porque eu tô gravando aí no meio de tempestade, tá raio batendo e tal. Às vezes eu tenho que parar pra gravar. Enfim, coisas acontecem. Mas, enfim, espero que a história seja coerente e a gente esteja acompanhando tudo de boa porque os vídeos vão ser mais ou menos assim. A gente vai cortando pedaços que não tem nada a ver e vamos que vamos, ok? Vamos fazer essa jornada com muitas emoções. Vamos pra cima ali. Ali aqui agora, não vai nada. Revelho. Revelho. Tem que sair revelhando tudo de... Opa, mais um... Opa! Pera aí que agora a gente sabe o esquema. Calma, fecha o olho. Fecha o olho. Aí. Cheguei aí, mano. Cheguei. Eu tô de dia, todo mundo tá me vendo, mas esse baú, ele é que nem eu. Precisa de óculos. Aí, mano, a gente abre o baú. Ah, eu tô podre. 500 conto. Ah, agora que eu vi 500 ali. Você é louco, tio. Você é louco. Valeu a pena a gente vir aqui pra voltar pra minha forma humana porque acho que não vale a pena a gente ser visto nesse... com essa magia aqui. Eu vou apelidar gentilmente de capa da invisibilidade dos bruxos pobres. A gente não tem dinheiro, mas a gente usou uma magia que gambiarra que o Harry, o Harry tem capa da invisibilidade, né, cara? Fala, mas o Harry não era tão rico. Mais ou menos, né, mano? Mais ou menos. Ele tinha os recursos aí. A gente não tem recursos, não. A gente... Olha que bonito. A gente usa magia. Ele usa a capa da invisibilidade pra se transformar num garoto invisível e passar por todos os perrengues. Aqui, ó. Tem mais uma miss... Ah, mano. Get Weasley de novo. O cara já levou a gente pra problema, hein? Foi uma aula interessante. Graças a você. Não era bem o que eu tinha em mente, mas foi sensacional. Muito obrigado pela ajuda. Espero que o Sharp não tenha sido muito duro quando você entregou sua poção. Ouvi ele falando sobre assumir a responsabilidade. Ele quis me matar, mano. Você me causou problemas. O Professor Sharp não tava feliz. Na próxima, não me inclua nos seus planos. Sinto muito. Tomara que ele esqueça isso logo. O Sharp pode parecer rígido, mas eu aposto que ele já explodiu uma ou outra poção no passado. É melhor eu ir embora. Prometo que da próxima vez será menos explosivo. Ok. Boa. Engaçado. Tem missão com ele? Você tava me chamando, Gareth? Ah, sim. Depois que você me ajudou com a pena de fio em poções, achei que seria a pessoa certa pra me ajudar. Ah, meu Deus. Sabe, eu tive uma ideia pra uma bebida inspirada nas delícias gasosas, mas falta um ingrediente essencial. Ah, quero muito ver. Você não devia estar estudando, mano? Mas eu quero ver o que você preparou. Eu perdoo fácil. Você e as suas misturas. Não sei como você inventa essas coisas. É um dom, de verdade. Então, acho que o ingrediente essencial das delícias gasosas são ferrões de gira-gira desidratados. Soube que tem um estoque deles no porão da dedos de mel. Eu mesmo iria, mas a minha tia Matilda está de olho em mim. Acha que eu preciso me concentrar na aula de poções por uns tempos, não nas minhas misturas. Eu quero que você siga uma passagem secreta até o porão da dedos de mel e pegue alguns ferrões de gira-gira desidratados pra mim. Acabei de fazer todo um discurso contra a delinquência, mas vamos lá. Parece bem simples. E quem não gostaria de ir a dedos de mel? Ah, perfeito. Obrigado. A passagem está escondida atrás da estátua da bruxa de um olho só no corredor do terceiro andar. É só tocar com a varinha e dizer, descende um. Vou ver o que eu posso fazer, Garrett. Tá bom. Se você me ajudar, será a primeira pessoa a provar minha mais nova mistura. Vou tentar convencer o Amity a me ajudar com a lição de poções. Quem sabe minha tia me dá uma trégua. Ok, né? Procura pelos doces. Tenho que pegar os ferrões de gira-gira desidratados pro Garrett terminar a última mistura. Fica a olho. Mas é o Nick quase sem cabeça, mano. Lembra dele? Esse estava nos livros. Como assim, mano? Espera. Como sabe sobre o livro? E que tem páginas faltando? Fantasmas adoram fofocas. Você e o Sr. Salon foram vistos na sessão reservada. Não se preocupe. Seu segredo está seguro comigo. Revele-o. Coleta aí o esquema. O arquiteto de Hogwarts retrata daqui, cercado pelas quatro mascotes das casas, projetou monitor a construção do castelo junto com a fundadora Rowena Ravenclaw, responsável pela criação da planta baixa e sempre muda aí, ó. O Corvinal, o Sonserina, o Gifinória e o Lufa-Lufa. Vambora, meu povo. Fantasma não tem o que fazer. Fica fofocando o dia todo, mano. É só um palpite. Mas acho que sei quem ficou com aquelas páginas. Eu ficaria feliz em levar você até ele se pudesse me fazer um pequeno favor do caminho. Não existe bebida grátis na vida, né? Ninguém faz favor pra ninguém. Um pequeno favor em troca daquelas páginas. Sim, é coisa boba, mas me ajudaria muito se você pudesse entrar na cozinha e apanhar um pedaço de roast beef podre. Partindo para outra aventura, é? Quem? Quem falou comigo, mano? Ah, você? Espera aí que eu não posso sair correndo. Eu tenho que pegar coisa podre. não posso correr mais. Ah, então eu tenho que ficar seguindo ele. Não sei se eu entendi. Roast beef? Roast beef podre? Precisamente. Roast beef podre. Dá até pra sentir o gosto se flutuar através dele do jeito certo. Ah, o meu... Revelo. Ah, eu podre? amendoim. Livro de receitas de elfo do México. Livro de receitas de elfo do México. Tem algumas das receitas originais de Helga Hufflepuff. Uma coletânea de receitas favoritas dos anos de Hogwarts ao longo dos séculos. Alguns pratos, como ameixas dirigíveis e conserva aproveitação para aqueles de paladar mais refinado. Mas por que eu? É uma questão bem simples. Fantasmas não carregam objetos. Hum, eu vou fazer o que com essa carne podre, mano? Nós estamos se embriando aqui em algum lugar, cara. Revelo. Agora, se puder fazer a gentileza de pegar o Roast beef, eu explico tudo no momento certo. Ah, cadê o Roast beef? Isso é ilegal, mano. A gente já fez uma coisa ilegal nessa gameplay. É trato de peira. Se fizer cócegas na peira dessa pintura, uma tigela de fotos ela rirá antes de se transformar em uma maçaneta para permitir entrar nas cozinhas de Hogwarts. Depois de bife podre, vamos lá. Mano, tá bom. Vamos lá. Eu nunca vou entender esses alunos. Tantas comidas deliciosas. Provavelmente. Revelo. E lá quando que eu vou voltar aqui, bicho? Quero os bife podre. Ó, já meti a merda aqui, mano. ó o banquetão aí, rapaz. Peraí. Que cheiro maravilhoso. Já viu o negócio ali? Achei rosbife, mas não tá podre. Melhor continuar procurando. Manto turquesa, impactante. Aqui, ó. Que cheiro horrível. Eu devo estar me aproximando. Uma visita da escola. Mas que prazer. Como a Finky pode te ajudar? Quer um empanado de abóbora? Ou uma torrada especial? Parece ótimo, mas eu preciso mesmo desse rosbife podre. Macabro. É. Obrigado, gente. de lembranças da Finky, Brunic. Ok. Revele-o. Valeu, o elfo. Tem um balzão ali. Vamos futricar nele também. Uma refeição preparada por elfos domésticos. Uh, uniforme decoroso, classe. Sim, amigo. Deixa eu ver como é que estamos, mas antes, vamos fazer o rebelio. Opa, tem um ponto aqui para sermos. Pesquisados, ó. Põe aqui. Banquetes aí de Hogwarts. Mesas de cozinha. Quando os elfos domésticos de Hogwarts colocam alimentos preparados nessas mesas, elas são magicamente transferidas para as mesas do salão principal, logo acima. Olha isso. Porra. Mais uma página do GV de campo de Hogwarts. Meio tenso isso daqui, né, elfos domésticos. Meio tenso. Vamos lá. Vamos comer mais um fodinhozinho. Mas que ótima surpresa. Delicioso. Não sei quando é que a gente vai voltar ou se vamos voltar aqui. Pronto aí. Fala aí, Nicolas. Ah, você voltou. Correu tudo bem? Imagina, a Fink mandou lembranças e o Rosbife podre. Ah, fico feliz. A Fink é uma elfa gentil. Agora vamos levar o Rosbife para ser Patrick de Lenny e Pau de Moro e logo você encontrará aquelas páginas. Isso é bem enigmático, Sir Nicholas. O que está acontecendo? Meu perdão, estou me precipitando. Sir Patrick organiza caça sem cabeça. Um grupo de fantasmas sem cabeça que praticam várias, ah, atividades sem cabeça. Atividades sem cabeça? Sim, você vai ver. Enfim, não sei como, mas o membro da caça, Richard Jackdall, estava com as páginas quando era vivo. Meu plano é levar o Rosbife para Sir Patrick para que ele nos deixe participar da caça e falar com o Jackdall. Vamos? Achei que o Rosbife podre era para o senhor. De certa forma, era assim. Eu venho tentando entrar para a caça há um bom tempo. Levar o Rosbife para Sir Patrick pode me ajudar nessa questão. E ajudar você também, é claro. Hum, muito bom. Vamos intrigar. Muito bem. Gostaria de encontrar o Sir Patrick e ver essa caça sem cabeça. Maravilha. Não vai se arrepender. O que quer que seja isso, mano, está ficando cada vez mais esquisito, mas a gente não se questiona a esquisitice do universo de Hogwarts. Porque, afinal de contas, se não for esquisito, não é. Os caras estão jogando a cabeça, mano. Fique atrás de mim. Queremos o Sir Patrick. Ei, Nestor, olha quem está aqui. O que nós te falamos? Snake quase sem cabeça? Olá, Sir Uncet, deixe-nos passar. Trouxemos um presentinho para o Sir Patrick. Deve ter vindo implorar para voltar. Sempre falam assim com você? Não há problema algum. Quando Sir Patrick me aceitar na caça sem cabeça, estarei pronto para ajudar. Ele não recusará minha oferta. Tá, eu vim aqui por um motivo, senhor. Não se preocupe. Em breve, o jovem Jockdown dirá o que você quer saber. Onde quer que ele esteja. O que eu não daria por uma garrafa de hidromel ou uma bela coxa de cordeiro agora? Aí sim, a festa estaria completa. E a próxima melhor opção, Sir Patrick. Ah, Sir Nicholas. Está acompanhado? Quem deixou você entrar? É, trouxemos um presente. Isso é bem suspeito. O que você realmente quer? Como se precisasse perguntar. Nossa. É o Richard Jockdown. Onde ele está? Podemos falar com ele? Jack Doe, hein? Ora, ele está bem aqui. Mas que pena. Perdeu a cabeça. Aposto que você sempre quis saber como é isso, não é, Nick? Senhor, que piada. E o Roma? Deve estar aqui em algum lugar. Provavelmente sendo usada em um jogo. Se a encontrar, te dou minha permissão para falar com ele, jovem mortal é o mínimo que eu posso fazer depois desse presente pútrido. Eu gostaria de discutir outro assunto com o senhor, se eu puder. Basta, Sir Nicholas. Quantas vezes tenho que dizer que nossas regras de entrada são bem claras? Nossa, ele está sendo mirado, né? Não somos a caça mais ou menos sem cabeça, afinal. Agora, venha comigo. Vou te acompanhar até a saída. Adeus, jovem colega. Talvez, você tenha mais sorte com eles do que eu. Coitado, mano. Completamente humilhado. Nossa. Do nada, tem uma moça provavelmente sem cabeça flutuando aqui, velho. Nossa. Tá, vou pegar esses trem aqui. O que é isso? Hum, ali, ó. Talvez acendendo uma vela. Hum, um mapa. Parece que não tem a ver com as páginas desaparecidas, mas eu vou ficar com ele. Ah, mas é um mapa do que, mano? Do que? O que a gente vai ver alguma parada assim? Vou dar um confere aqui se tem alguma... Uh, tem uma ponte ali. Será que a gente pode ver o mapa? Opa, não posso, não posso sair. O jogo me obriga a ficar aqui. Ok, ok, ok. Fiquei intrigado pelo mapa, mas deixa pra lá, então. Ah, tem outra ponte ali, ó. Uma noite perfeita para jogos. Revelio! Quem vai participar agora do nosso jogo de esconde-esconde entre as abóboras, hein? É, mano, a gente tem que descobrir o que é esse negócio azul pra interagir com eles. Nestor. de novo. Pode me ajudar? Ah, a jovem companhia do Sir Nicholas. Ele abandonou você? De jeito nenhum. Preciso falar com o Richard Jackdall. Sir Patrick disse que a cabeça dele pode estar por aqui. É possível que esteja. Hum, não é comum incluir alguém que ainda não morreu, mas se você quer falar com ele, bom, por que não? Pode falar com o Jackdall se encontrar a cabeça dele no meio dessas abóboras. Não apenas uma, mas cinco vezes. O velho Dumfrey vai esconder a cabeça em outro lugar cada vez que você a encontrar. Essas são as regras. O que me diz? Pelo amor de Deus. Se depois eu puder falar com o Jackdall, deixa comigo. Maravilha. Claro, alguém com uma varinha tem vantagem sobre nós, fantasmas. Você pode simplesmente usar magia à vontade. Lembre-se, o jogo não acaba até você o encontrar cinco vezes. Podia ser fácil, hein? Comece. Reveio. De feitiços até encontrá-lo. Ali, ó. Vou lá num treco amarelo ali. Será que é a cabeça? Não, é um item. Ah, seis reais, mano. Muito bom. Adiadinho ali. Ó, aquela abóbora tá se mexendo demais aí. Não mesmo, mano. Então, ele tava numa abóbora grandona. e a abóbora azul. Ah, olha ali, ó. Tá se mexendo também. Cadê? Ó, tem um baúzinho aqui, hein, tio. Será que eu perco a missão? Se eu for ali buscar? Vamos ver. Consigo pular aqui, calma. Pronto. Ele encosta aqui, mano. Mas aí o baú é aquele de olhinho. Vou ter que dar uma volta aqui, então. Pera aí. Supostamente, estamos procurando a cabeça do nosso fantasma aí. 500 conto. Então, é só 500 conto que esse baú vai dar? A gente achar ele e ficar invisível, a gente fica rico. Ganha aqui, então. Revelio. Revelio, ó. Tem uma outra ali, ó. E ele fica se mexendo, cara. Que safado. Cadê, mano? Estão vendo alguma coisa aí, galera? Aqui, ó. Vai. Vou meter fogo nisso aqui. Incendi, ó. Aqui, ó. Lá vamos nós. Revelio. O Jackdaw não tem chance contra você. Ah, lá. O cara tira a cabeça e sai vazado. Mano, eu humilho o Jackdaw. Eu humilho ele. Eu acabo com ele. Aqui, ó. Bora. Como é que eu estouro isso, mano? Ok. Oi. Muito bem. É claro que ter uma varinha ajudou. Mesmo assim, acho que você merece os parabéns. Obrigado. E aí? Nada mal pra alguém que é mortal. Pode falar o que precisa com o velho Jackdaw. Você mereceu. Velho Jackdaw. Excelente. Mas, o que está acontecendo? Você não faz parte da caça sem cabeça. Não faço, não. O Sir Nicholas disse que você pode saber onde estão algumas páginas que eu estou procurando. Pelas barbas de Merlin. Sei do que você está falando. Eu peguei do pirraça. Como poderia esquecer? O mapa naquelas páginas causou o meu fim. Eu não estava preparado para o que me esperava na caverna. As páginas já devem estar apodrecendo junto aos meus restos. Minha última grande aventura. Você perdeu a cabeça por causa das páginas e eu tenho que procurar o seu corpo na caverna. Isso. Achei que me acostumaria com o corpo depois de virar um fantasma decapitado. Bom, aqui vai uma ideia. Por que não me encontra perto da floresta proibida e eu te mostro o caminho? O que cortou a sua cabeça? Alguém na caverna cortou a sua cabeça? Eu estava andando distraído quando de repente senti uma brisa fresca. Logo depois tive a sensação de perder a cabeça. É tudo que me lembro. Por isso, ao entrar na caverna, fique alerta. Não sei dizer exatamente para o que, mas você parece perspicaz. E cuidado com uma brisa fresca. Penso, hein? Quero saber mais do que tem, porque já que ele morreu e a gente vai ter que ir lá, né? O que eu vou encontrar na caverna? Além dos meus restos mortais? Se me lembro bem, alguns tesouros, uma ponte mágica. Mas não seria uma aventura se eu estragasse as surpresas para você, não é? Ele parece o Weasley, a cara dele. Eu preciso das páginas. Então, acho que é a melhor opção. Agradeço. Não se preocupe. Tenho que me reunir com o meu corpo primeiro. Mas o Danfrey dá conta disso. Nos vemos perto da floresta. Ok. Ok. A busca pelas páginas perdidas. Reveio. E mandamos bem. 260 de XP. Estamos quase no level 11. Não sei se a gente sobe muito rápido ou não, né? Mas estamos subindo de level aí na vida. É... Onde a gente está, mano? A gente parece que... Não sei se a gente está em Hogwarts. Nova missão disponível. Encontre Richard Jackdall na floresta proibida. Vamos ver quanto tempo tem. Qual a distância, inclusive, né? O que é isso aqui? Negócio de craftar coisa, é? Deixa eu ver. Ah, não. Só pra fazer magiazinha. Tá. Cadê? Vocês estão vendo a distância, mano? A gente está em Hogsmeade. Em algum vilarejo. Ó. Já está me dando pro lado de cá. Que bizarrice. Parece Hogsmeade, né? Vamos andando por aí. Por enquanto, a gente anda a pé, né? Não temos nossa vassoura, não temos nada. Tem lugar mais aconchegante do que Hogsmeade. Ah, mano. Era Hogsmeade mesmo. Então imagina, de noite, lá no cantinho, está cheio de fantasmas escondendo a própria cabeça e participando de coisas, maluco. Imagina esse universo. Você está na sua casa e um fantasma simplesmente entra e fala com você. É... Sei lá, bicho. Que bizarrice. Trecentos e poucos metros. Acho que agora é um momento bom pra gente poder abrir o nosso inventário e botar os nossos novos equipamentos. A gente tem aqui um mantos e vestes novo. Esse aqui dá mais 19 de ataque. Olha só, mano. Estiloso não sei onde, né? Estiloso... Olha que coisa horrorosa. Se eu remover o equipamento, olha o nosso ataque. ó, quer ver? 37. Ele vai pra 56. Não tem como a gente tirar, não tem como... Ó, se eu posso comparar com os outros. Mas é só isso. Se eu quiser ficar forte, eu tenho que usar essas roupas. Vou ficar pelado o jogo inteiro em protesto pela feiura das roupas. Uniforme decoroso clássico. Agora estamos 54, 56 aí. 410 de vida. Show de bola. E vamos... Vamos andar por aí. Aproveitar a noite. Aparentemente, a gente tem que seguir o caminho todo aqui. Não dá pra poder cortar caminho ou não sei se dá. Porque eu não sei até que ponto a gente tem a mobilidade de ficar escalando coisa. Não sei, né? Talvez se a gente tivesse uma vassoura pra voar ficaria mais fácil, mas já não tem ainda a nossa vassoura. Mas é bom que a gente pode ver, ó. Hogwarts está longe. Morro de medo desses negócios aqui, mano. Esses caminhos. Abandonaram há muito tempo. No escuro, assim. Sei lá, mano. Ah lá. Essa proibida tá ali. Vai ter que ver qual é. A gente já passou por ali, então a gente poderia ter vindo no Fast Travel, né? Mas foi bom que a gente andou durante a noite. Eu sempre disse que viajar faz tempo. Inácia. Pega mais uns ingredientes aí. Ó. Vaquinha de aviso. Ó, tem frango, mano. A gente entrou aqui, meio entrou, né? Olha lá, tá cheio de animal, só não tem cachorro nesse mundo. R$22,00 perdido. Achado não é roubado, ok? E agora a gente... Ó, tem mais coisa aqui. Uh, uniforme exuberante com colete. Aí, ó. Chegamos, mano. Chegamos. Você nem sabe. E pra onde vamos agora? Siga-me. Vou te levar até onde eu puder. Mas acho que posso relutar um pouco em voltar ao lugar em que morri. Procure por uma fonte. Quando encontrá-la, diga intramuros. Acho que é latim. Ô, grego. Como pode imaginar, eu nunca dei muita atenção à escola. Vamos. Ninguém é um fantasma sem cabeça pode ficar com cabeça. Siga ele, então. Vai, mano. Eu devo procurar alguma coisa além da fonte? Sim. Alguns marcos. Uma ponte de pedra, uma cachoeira e, se bem me lembro, um lago. Você verá. Você está ajudando bastante. Agradeço. Engraçado como isso está despertando algumas memórias indesejadas. Meio macabro, hein? Sim. Sabe que quanto mais perto chegamos, de mais coisas eu me lembro. Acho melhor deixar você cuidar disso. Não saia do caminho e fique de olhos bem abertos para a fonte. Adia. Esse é latim ou seria grego? Hum. Bom, gente. A gente vai para a flesta proibida. Mas a gente vai fazer isso na próxima gameplay. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Veja mais vídeos do canal. Se inscreva, deixa like, compartilha com seus amigos e manda um comentário aí para a gente. Valeu e tchau!